Olha, hoje é o dia mundial do diabetes, uma doença que vem crescendo muito e a gente fala sempre aqui no jornal, né? E olha, você sabia que o diabetes é a doença não transmissível com maior incidência no país e também no mundo? Tem que dar uma olhada. Quem vê o Guilherme de 28 anos assim, todo cheio de energia e de exposição, nem imagina que ele é portador de uma doença crônica. O atleta amador, apesar de muito jovem, tem diabetes tipo 1 a 7 anos. E precisou mudar os costumes para não ser ainda mais prejudicado. É uma vida muito mais regrada, né? Eu tenho que me ponderar a respeito de alimentação, de atividade física, né? A utilização da insulina que é fundamental também, porque essa doença depende quase que exclusivamente de mim. Se eu não me cuidar, as consequências vêm para mim mesmo. Exercícios físicos, alimentação saudável e coragem para enfrentar a doença são quesitos fundamentais para quem recebe o diagnóstico de diabetes, uma doença cada vez mais comum. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, o número de brasileiros com diabetes aumentou mais de 60%. O diabetes tipo 1, o mesmo do Guilherme, é uma doença autoimune, onde o próprio organismo se prejudica e é de origem genética. E ainda de acordo com o Ministério da Saúde, atinge uma em cada 10 pessoas. Mas além desse, outro tipo da doença vem tendo ainda mais destaque nos últimos anos. É o diabetes tipo 2, causado geralmente pela obesidade e pelo sedentarismo. 9 em cada 10 pessoas são afetadas pelo diabetes. Junto com o crescimento da obesidade, cresce também o diabetes. Estamos com doenças interligadas. Eu até falo que a obesidade e diabetes é a mesma doença em períodos diferentes. Estudos mais novos estão mostrando que há alteração no sono. Os jovens executivos que dormem tarde, acordam cedo, que dormem menos de 5 a 6 horas por dia, eles aumentam muito a incidência de diabetes. No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 13 milhões de diabéticos, somando os dois tipos da doença. Somente no estado de São Paulo, são cerca de 4 milhões de casos. O número surpreende, mas a boa notícia é que existe tratamento e é de graça. Mudança simples, né? Redução de 5% do peso, atividade física a 30 minutos, reduzir 30% dos alimentos gordurosos e comer apenas 10% de gorduras saturadas. E quando o diabético descobre a doença, ele já perdeu 60% das células pancreáticas dele. Então, se você consegue tratamento mais precoce, você consegue preservar o pâncreas e ter uma qualidade de vida melhor. E é importante salientar que 50% da população diabética não sabe ter diabetes. E quem sabe ter diabetes, apenas 27% tem um bom controle. Então, é importante procurar um médico que saiba tratar direitinho e fazer um bom controle, que não é tão difícil hoje. É, realmente tem que ter o controle, realmente. A gente fala muito mais sobre esse assunto daqui a pouco no Papo do Casa. Meu programa é no 2Play, plataforma de conteúdo web do SBT Interior. Então, você assiste e manda suas perguntas pelo Facebook a partir das 13 horas e 15 minutos. Acessa lá, facebook.com.br SBT Interior SP. E aí